Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Finalmente eu tô chegando com o vídeo do sorteio de alguns itens que eu anunciei alguns dias atrás aqui no canal Mantendo aqui a tradição dos vídeos de sorteio, eu tô fazendo aqui sem cortes, olha só São meia noite e dois agora de sexta-feira, dia 27 de março Galera, pra vocês terem noção que aqui não tem falcatrua alguma Eu agradeço demais a todo mundo que participou, eu fiz esse vídeo aqui A galera participou em peso, em massa e com a hashtag Nossa cara, eu espirrei ali, meu Deus Olha só, temos 147 comentários, obviamente não são todos que estão aptos a participar Tem minhas respostas também, eu já fiz uma breve triagem aqui, o sorteador online tá aberto Tem 66 comentários aptos a participar Ou seja, 66 pessoas diferentes que vão concorrer ao DVD lacrado do Coringa Tem um DVD do Simpsons, do Baron Mutchowski ou algo assim Nossa, eu tô um pouco alcoolizado Galera, eu vou fazer esse vídeo o mais rápido possível, sem firulas Olha só, vou classificar os comentários aqui como mais recentes primeiro Pronto, o Hélio, quem que é esse aqui? Heltin Heltin, Heltin é o primeiro E em seguida é isso aí, a numeração que vocês... é subsequente aí Vamos lá galera, sem firulas Do 1 ao 66, cruzem os dedos, olha agora, ai meu Deus do céu Número 19, graças a Deus, o número curtinho, meu Deus Vamos lá, vamos contar comigo Vamos saber quem que vai ser o dono desses itens maravilhosos O Heltin não é? 1 O Paulo Palhano, Paulo é o 2 Esse cara não sei o que, é o 3 Da Up 4 A Espera de um Sonho 5 Que diacho o nome de canal é esse? É Regis 6 Cine 7 Luciano 8 Ana 9 Riquelme 10 De Volta 11 Shirley 12 Davi 13 Kleber 14 Igor 15 Jorge 16 Coleção Dormineiro 17 Caçador de Cult 18 O ganhador desses itens sensacionais é? Dalisson Dalisson, parabéns meu querido amigo Dalisson Você vai receber inteiramente de graça na sua casa Esses maravilhosos DVDs aí Que eu estou sorteando aqui nessa rodada pra vocês Parabéns Dalisson E galera, todo mundo que participou eu agradeço demais Vocês são fodas E nos próximos dias tem mais sorteios Que nesse vídeo aqui eu anunciei qual será o combo 2, combo 3, o combo 4 Então galera, fiquem sempre ligados aqui no canal Se inscreve aí pra não perder os próximos sorteios, beleza? Ô Dalisson, vou deixar o link aqui O link não, o meu e-mail borgesdaniel90.gmail.com Dá uma chamada lá, entra em contato Que a gente já decide que acerta os detalhes dos endereços, dos envios Essas coisas todas, beleza? Então galera, muito obrigado por tudo Valeu meu amigo Até o próximo sorteio Jesus Cristo Obrigado por tudo Obrigado por tudo Obrigado por tudo Obrigado por tudo